Olá meus amigos baixistas, estou aqui mais uma vez Hernani Júnior aqui no canal Hernani Júnior para trazer para vocês aqui ó, essa caixinha aqui da Edifier que é a MP233, é uma caixinha Bluetooth, é aquelas caixas de som portátil, tá? Ela tem Bluetooth, ela tem entrada auxiliar, tem entrada para cartão de memória, a potência dela meus amigos é de 9 watts, tá? 9 watts é uma potência legalzinha, 9 watts, tá? Olha só, essa caixinha aqui eu trouxe para você como diz aí no título, não para mostrar apenas a caixinha do modo que ela é, eu trouxe ela para trazer um bônus para você amigo baixista, amigo guitarrista, amigo tecladista, você que toca qualquer instrumento eletrônico e precisa de uma fonte amplificada, essa caixinha aqui eu estou usando para um seguit fim, uma caixinha amplificada para você poder estudar cara, você poder estudar, quer pegar o seu contrabaixo, não quer ligar aquela aparelhagem, não dispõe do momento ali, você tem essa opção aqui para você poder estudar, tocar o seu contrabaixo, sua guitarra, seu teclado e afins, tá? O que você vai precisar para fazer isso que eu estou fazendo aqui agora? Você vai precisar da caixinha, essa aqui é a Edifier MP233, olha só, ela tem dois falantes ó, um falante aqui e o outro do outro lado, e aqui eu já vou mostrar, aproveitar para mostrar para vocês o tamanho dela ó, a minha palma é maior que o tamanho da caixa, meu amigo, olha só, é bem importante, tem até alcinha aqui para você levar para lá para cá, é bem importante. O que você vai precisar? Da caixa, você vai precisar do seu contrabaixo, sua guitarra, sei lá o que você vai usar, e um cabo, tá? O cabo que eu estou usando aqui é o cabo da Santo Ângelo, você já conhece meu cabo, cabo BES aqui ó, cabo BES, você já conhece, aí na ponta aqui, a entrada da caixinha é uma entrada auxiliar, tá? P2, os cabos, você sabe que vem o P10, mas eu peguei e coloquei o bendito e o salvador conversor, né? Ela converte de P10 para P2, tá pronto ó, encaixou aqui na entrada auxiliar e já era, tá? Para mostrar o som da caixinha aqui para vocês agora, eu estou fazendo o seguinte, está ali um, esse aqui é o microfonezinho lapela, ela tem a mesma potência desse microfone meu aqui, não vou modificar o áudio depois, é do jeito que sair aqui, tá? Ele está numa distância aí de mais ou menos dois dedos do falante aqui ó, tá? Está na frente desse falante, né? Como eu falei para você, tem dois falantes, então está na frente desse falante aqui. Vamos começar então, eu vou ligar a caixinha aqui, a chave de ligar está aqui atrás já, então já está plugado, já estou com o volume aumentado aqui, vamos ouvir o som da caixinha então pegou o somzinho, cara? É, o som é da caixinha mesmo, cara, é um somzinho legal, um somzinho honesto para você estudar, tá? Não vai imaginar que você vai ensaiar, cara, você tem que ser realista, né? Para você estudar, praticidade para estudar, é isso que eu estou querendo mostrar aqui para vocês, tá? Outra coisa que eu vou mostrar para você aqui agora, a resistência dela para captar som mais graves, tá? Meu baixo aqui, esse, quem conhece, sabe que ele é modificado, é ré, lá, mi, si é como se fosse um baixo sem corda sem a, sol, então eu vou mostrar para vocês aqui duas coisas, ela captando um som mais grave e eu tocando sem estar o som nela, você pode achar que o som está vindo mais da madeira aqui, né? Ela, o microfone está captando mais da madeira até, então para não ter dúvida eu vou mostrar para vocês, vamos lá, ó Vou começar aqui, ó, corda, corda ré, lá, mi, sizão Pegou? É o sisão, agora é o seguinte, eu vou tocar, vou tirar, vou tirar o volume e depois eu vou pôr de novo, vocês vão sentir a diferença. Vamos lá Pegou? Esse é o som da MP231. MP233 da Edifier, é uma caixa de som portátil que eu estou trazendo aqui, é uma utilidade a mais que você pode usar ela, tá? Ó, essa caixinha aqui, a MP233 da Edifier, eu vou deixar o link na descrição caso você queira comprar ela, tá um preço bem legal, você pode parcelar, tem várias formas de pagamento lá que você, na loja da Edifier, você pode ter. E você usando o cupom Hernani, o cupom Hernani, na hora de você finalizar as suas compras, você está fazendo as suas compras lá, você coloca o cupom Hernani, você vai ganhar 10% de desconto, frete grátis, você vai ganhar muitas outras coisas legais lá no site, aqui no site da loja Edifier, tá? Então, use o cupom Hernani, beleza pessoal? Olha só, curte o vídeo pessoal, compartilha para os seus amigos aí, que estão precisando de uma caixinha para estudar, está precisando de uma caixinha para ouvir as suas músicas, etc e tal. Também tem o sininho, já dá uma clicada no sininho para você receber sempre em primeira mão os vídeos do canal, tem sempre material novo aqui rolando, tem a lista VIP na descrição também, vai lá, se inscreve na lista VIP, receber as coisas em primeira mão, mais vídeos vão vir por aí, um abraço e até a próxima.